Música Vanguarda Quem vai na frente não vê caminho Cai no buraco, pisa no espinho Pés machucados, olhar dolente Mãos calejadas, quem vai na frente Quem vai na frente não vê estrada Em plena mata, abre picada Cavando a terra, joga semente Não colhe flores, quem vai na frente Quem vai na frente não tem asfalto Não tem conforto, só sobressalto Planta e não colhe, luta e não vence Sofre e não canta, quem vai na frente Mas abre estrada, planta caminhos Buracos tapa, arranca espinhos E deixa as flores Quem sempre faz feliz e alegre Revenha mais Música 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 Música